olá meu nome é, mas se você tá bem, se tá legal eu quero saber e a gente tá de novo aqui em Bondi olha, de novo, falta do que fazer né eu falei que eu voltaria quando a Lia estivesse aqui olha a Lia só que a gente vai dar uma passeadinha aqui na praia só pra ela pôr o pé na areia mas depois nós vamos pra piscina tem água do mar dentro e aí vai todo mundo lá, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, afinal de contas olha só mas eu tô liberado então eu vou tentar, vamos ver o que vai dar né ele vai ter que entrar ué, ficaram me esperando pra poder entrar se ninguém entrar agora eu vou ficar pê da vida se só der eu ali dentro eu vou ficar pê da vida Neuza, vai todo mundo entrar ele eu não sei né Lia se ele na época não falei Emerson falei eu então se ele tiver liberado apesar que eu acho um pouquinho arriscado porque mesmo sendo piscina é água de mar mas eu posso não e o meu medo é a areia porque vai ter vai ter um pouquinho de areia e eu tenho medo de arranhar tudo então eu tô aqui cuidando do meu filho e vou cuidar dele se eu achar que ele não tem que entrar ele não vai entrar eu posso afogar ele a mamis vai embora amanhã amanhã não, depois de amanhã então eu tenho que cuidar começo faz dois meses que eu tô cuidando dele então posso afogar ele, Neuza? não não e vai voltar logo né se Deus quiser agora a primeira vez eu enfrentei as horas de avião tudo direitinho eu agora andei muito de avião aqui porque nós viajamos muito eu acredito que agora eu sou mais corajosa e vou vim, lógico que eu vou vim ver meu filho falando em andar muito de avião bom bom eu acho que eu andei mais de avião vindo pra cá do que o tempo que eu andei no Brasil em toda minha vida porque ou viagem demorada viu 21 horas fora as 10 horas de conexão que eu tive que ficar esperando em Buenos Aires e eu digo pra vocês eu vou ter que aguentar isso tudo de novo pra voltar e eu já tô surtando desde hoje menos as 8 horas de... mas eu ainda tenho mais uns 8 dias mais ou menos eu sábado se Deus quiser e eu tô voltando pra minha terra pro meu Brasil e o único sentimento juro por Deus pra vocês tô morrendo de saudade do Brasil do meu povo da minha vida mas o meu coração tá doendo muito de deixar meu filho aqui vai voltar já te falei, não vai? vou e eu tenho contato com ele todo dia gente eu só não tenho contato de pele mas telefone, skype, facebook, e-mail, telefone então eu tenho contato todo dia e vez em quando ele fica uns dias sem me dar notícia eu vou lá, dou um puxãozinho de orelha, tudo mas é o que eu falo me dá pelo menos um oi vamos parar aqui agora pra falar de impressões é a primeira vez que eu vejo né? eu nem coloquei meu pé na areia que eu tenho que pôr pra ver se é grossa, se é fina e deixa eu interromper um pouquinho ela tá morrendo de medo de entrar porque aqui tem tubarão pouquinho, pouquinho eu disse pra ele que na hora que tocar a sirene é só a primeira a sair correndo porque assim, tocou a sirene o quê? não importa nem o que seja ouviu uma sirene e saia então quer dizer, tô meio assim a praia tá bem cheia gente bem cheia e o mar ele tá meio calmo né? muito calmo assim, dá um certo receio até porque a calmaria dele dá a impressão de que você só pode entrar até um determinado lugar mesmo enfim, é só vocês vendo vou entrar nessa piscina enlouquecida tomando cuidado pra não molhar meu cabelo mentira pode molhar a vontade depois a gente lava e tomando cuidado pra não ficar queimada porque eu fiquei vermelha então assim, eu tô tomando o máximo de cuidado e olha que eu sou morena né? não era nem pra eu estar vermelha mas enfim, tem tanta gente bonita tanta gente saudável tanta gente garotos espertos de praia mulheres espertas de praia ela pensa que ela tá no Rio de Janeiro você tá em Sydney bom, segundo meu amigo Javier ele disse assim você está indo para Copacabana Copacabana da Austrália eu achei um pouco parecido, viu gente? é um pouco parecido vocês devem estar estranhando de eu falar que a praia está cheia gente, essa semana eu recebi uma foto no Facebook a situação que está o Guarujá praia grande São Vicente e as praias de São Paulo lá estão super lotadas isso daqui não é nada é lotado sim é lotado mas perto das nossas praias que é muita gente muita, muita gente mesmo mas é de se estranhar a gente falar tá super lotada pro lugar sim pro lugar sim então vamos passear um pouco você fica aí com algumas imagens desse lugar e é isso aí elas vão agora pra areia eu vou ficar aqui acompanhando de cima e tá bom demais a gente vai até a água tá? eu já tô inteiro molhado porque olha só onde é que eu tô mas se eu tô aqui já tô molhado olha só isso aqui ai gente tá gelada 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 mas eu falei que eu ia entrar e eu entrei agora a Lia tá lá com medo qual que é a sensação de estar nessa água na verdade você sabe que isso aqui não é água de piscina né? não, é água de mar a piscina e o mar lá no fundo isso mas aqui é mais gostoso é, aqui é mais gostoso mas se a água tivesse quentinha estaria melhor mas sendo do oceano pacífico é impossível eu tô sentindo meu pé que já tá molhado viu? ai tá gelada de óculos de sol? pior que não tá nem sol né gente é muito fundo? olha eu não sei eu tô aqui na escada ainda eu tô com receio ó espera um pouquinho ah é fundo é? não dá mais que isso e não dá pra não não dá muita pressa aqui ó essa aqui não é tão funda não, depois eu vou vir se eu sair daqui eu não entro mais tá com muito gelada gente e eu tenho horror a frio tenho horror mas eu falei que eu ia entrar entrei eu falei não vou embora daqui da Austrália sem entrar como é que é o nome dessa piscina? piscina da praia de Bondi é, piscina da praia de Bondi então eu tô aqui gente depois a gente conversa tá? agora minha mãe vai entrar na piscina de babies gelada? então eu tô aqui esperando enquanto as duas estão na piscina a Lia não entra de jeito nenhum minha mãe já entrou a Lia botou o pé ó e minha mãe tá lá atrás eu acho que talvez você consiga ver tá fazendo... não, não vê a bunda né enfim essa essa bunda que você viu descarta tá? mas ali ó tá lá tentando fazer um pouquinho de hidroginástica eu ainda não vou entrar não vou abusar por causa da minha perna tô usando a meia aqui e aí eu achei melhor dar uma né maneirada enfim mas eu consigo cortar de qualquer jeito vale a pena só pra ficar curtindo toda essa vista maravilhosa de Bondi Beach né? Oi tudo bom gente? ó eu tô aqui me divertindo um pouquinho tentando lembrar alguns exercícios aí que eu faço mas tá fria gente mas nem por isso parou de fazer um pouco de exercício quando dá olha aqui ó explica pra gente ai pro povo ai filho não sei o nome do exercício tá muito bom é um... ó não tenho palavras só falando tá? isso aqui tá extremamente gelado então assim eu tô sem coragem de entrar eu molho os meus pés parece que meu pé tá duro ou seja cagona mentira eu sou corajosa pra uma série de coisas tá? é pra água gelada cagona olha aqui filho da mãe desce aqui desce eu não posso ó não quero nem saber desce olha como é que eu tô dá uma olhada ó arrepiada mas vamos falar a verdade é fácil pra mim né? eu não tô lá mas olha eu molhei só um tiquinho o pé ó pra você ver olha isso aqui tá frio mas um frio que você não tem ideia mas enfim valeu mas pra gente tá aqui nesse lugar que é um lugar legal bonito aqui de Sislin e é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo e namastê tchau um beijo pra todos namastê tchau 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 tô aprendendo hein gente vou ficar craque tchau